Peraí, o que é aquilo? Que... mistério? Um mistério. Melhor avisar o Miles. Aquele cara quase acertou alguém. Eu tenho que fazer alguma coisa. Tenho que ser mais rápido na próxima. Curaram os sinais vermelhos, hein? O que aconteceu? Caçadores. Faz dias que tenho aparecido aqui. Desculpa por eu não ter ajudado. É. Você sabe alguma coisa sobre a lâmina que eu encontrei? Ela... quase me matou. Eu... não posso ajudar. Já vi esse símbolo antes. Vai embora. Espera. Eu posso proteger você dos caçadores. Não são eles que me preocupam. Achei que isso só existisse em Vogogrado. Acenderam o fogo. Aqui é a salva dele agora. Kraven? Kravenoff. Acenderam o fogo. Mano! A MJ disse que você quase morreu. Tá tudo bem? Oi, Miles. Na verdade, eu tô melhor do que nunca. Eu devia ter... P... peraí. É sério? Seríssimo. Aí, eu te ligo depois. Tenho que apagar umas fogueiras. Ah, beleza. Você acha que o Kraven vai estar no paquete hoje? É, mais pra gente do que pra ele. Que papo é esse pra acender fogo? Que papo é esse pra ele. O que está bom fazendo aqui? Vodka de Volgogrado? Parece que é pra uma festa. O que será que vão comemorar? Que feio Craven não me mandar um convite, mas isso nunca me impediu antes. Essa comemoração deve ser maior do que a que a gente preparou para o Lee. Você acha que o Craven finalmente achou o que ele estava procurando? Eu segui ele pra tudo quanto você canta no filme, e vi a decepção na cara dele toda vez. Mas agora... agora parece especial. Então essa não é... Cês têm uma licença pra essa fogueira? E vamos lá. E vamos lá. Seguinte! Ahn! Isso é! Ahn! 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 Uhn! Ahn! 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 Vamos ver o que estavam fazendo. Eles vão importar mais itens de luxo de Volgogrado pra esse...evento? Devem entregar essas cargas aqui perto. Não tem campos de pouso aqui. Será que é nas docas? Talvez alguma coisa lá me leve até o Craven. Eu não quero perguntar de novo! Eu já disse! É só isso! Cadê o resto da nossa carga? Por favor! Eu tenho que ajudar o cara. Socorro! Oh, Craven! Que coragem! São caçadores demais pra vodka e caviar. Eu posso te machucar mais ainda. Por que o Craven tá fazendo isso agora? Socorro! Alguém! Só tem a gente aqui! Ninguém vai te ouvir gritando! Uma hora ele tá caçando super vilões e agora ele... vai dar uma festa. O Harry subiu a cabeça dele no zoológico. O Harry subiu a cabeça dele no zoológico. E aí? O Harry subiu a cabeça? Ative, por favor! Ele está caçando super vilões e eu não vou ter. Ele está caçando super vilões. É só me dizer onde ele está A gente tem uns assuntos pra resolver Ué, você não vai me contar mesmo? Tá bom Melhor ver como tá o Estivador Deram uma surra nele Calma, calma, você não tá bem Deixa eu te ajudar Hospital, por favor Tem um aqui perto Vai dar tudo certo Eu achei que iam me matar O que eles queriam? Alguma carga Sumiu no caminho pra cá E eles acham que eu roubei Você tá seguro? Então, onde vai ser a entrega? Quente, 718 Como será que o Harry tá sem o traje agora? E aí, amigão Como você tá? Eu tô bem O que tá rolando? O Craven Ou o Gravinoff Vai dar uma festa na Rua Quente 718 Eu pensei em dar uma passadinha Deve ter um clube lá Pera aí Tô quase lá Noite movimentada Espero que o nosso cara esteja aqui Estão mais malucos que o normal Só evitar olhar esse povo nos olhos Como você vai entrar? Vou pela cozinha Usa um disfarce Não visua o Peter Parker clássico Ou não vai colar Que pena que o meu smoking tá na lavanderia Nossa Eu sou um espião Spider espião Esqueceu de me dizer que o traje se transforma em um smoking? Hum, comigo nunca roubou Aê Você Chega aqui Leva isso pro segurança do Sr. Cravenoff Segurança? Ô, Dima Vai logo Bom Acho que o seu expediente começou Pois é Melhor eu ir Melhor eu achar o Dima Tá pronto? Como é que eles comem tão rápido? Não deixa esperar Andra Que chique Eu caprichei legal E tô me sentindo ótimo Eu tava na capital Pra colocar fogo em mim Isso só aconteceu uma vez Dá licença A gente veio antes do Craven pra fazer nossa fortaleza nesse clube Escolha interessante Aqui lembra a casa dele Nós estamos rasgados, velho Continua andando Eu quebro seus ossos Esse dardo tranquilizante velho não funciona Você tem certeza? Mesmo? Então me mostra Vou mostrar pra ele também Pois não Pega ele É, deixa ele se mexer Isso aí é um veneno velho E você nem sabe usar esse troço Um caçador de verdade Se adapta Durma bem, meu amigo Que gente maluca Eu não acredito que o traje me obedeceu Queria que o meu traje tivesse uma interface neural assim Daria pra trabalhar com o Harry Ser herói E tirar umas férias ao mesmo tempo O que houve? Não sei não Você viu que ele deixou as presas lá em cima? Sim Ele tem orgulho dessa caçada Com toda razão Entrar e sair de Wakanda é insegredo Aperta na nuca Que é tira e queda Algum portador de escudo já chegou? Ah, sim Ele tá na outra sala perto do fogo O senhor Kravinov vai se juntar a nós esta noite Alguns assuntos que... Pois bem Droga O Kravinov não tá aqui Um portador de escudo? Pra mim é um guarda-costas Onde tá a família do Kravinov? Quero partir ele no meio com as minhas mãos Ele não é pra você Se você não for, ele vai se juntar a nós Hã? Tá bom, tá bom Deve ser ele Sua refeição, senhor Que porcaria é essa? Ah, me pediram pra entregar isso pro segurança pessoal do senhor Kravinov? E por que acha que eu sou ele? Eu só achei que você é um cara grande O Dima está faminto Melhor ir logo Engraçado Porque eu tava prestes a fazer isso Ele tava olhando praquele recinto Eu tenho que achar o elevador Se aquele é só o portador de escudo Qual vai ser o tamanho do Dima? Tá muito medo Eu não quero mais servir comida pra ele Só deixa o prato e vaza É simples Vamos ver como vai se sentir quando tiver que ser você Tô passando Ah, foi mal Não quero saber Sai Tô passando Todo Esse caos Se algo der errado A gente tá morto Tô passando Não, não, pera Por que você tava barrando a passagem da porta? Falei pra esperar Não falou não Só tava fazendo Vai, vai Calados os dois Pegue tudo e vamos sair da tia Se eu achar o Dima Eu acho o Kraven e o soro estranho do Lizard É fácil Você, por um acaso, é o... Dima? Concreto Bom, isso explica o menor secreto Alguém tá com fome Um tigre Essa é nova Beleza Bora arranjar um rango pro Dima Que não tenha gosto de aranha A carne crua deve tá por aqui Olha ela ali Alguma coisa naquela sala pode me ajudar a achar o Kraven Mas primeiro Tenho que alimentar o gatinho O filé tá exposto Tenho que usar outro ângulo pra... Tem alguém bem ali Uma refeição digna de um tigre guarda-costas russo E... Traz estranha Acho que eu vou alterar um pouco essa refeição Onde é que tá aquele... Caçador Dorminoco? Vários corpos perto do Caçador Dorminoco Vou usar a teia naquele caçador pra chegar na bela adormecida Nosso segredinho Hora do Dima dormir E hora do Peter choretar Se isso não der certo, só tem mais uma coisa no cardápio Eu Oi, Dima Voltei Com um lanchinho pra você Uma obra de arte do Chef Spide Acho que o Kraven não tá nem aí pra festa dele Vou dar uma olhada pra ver se ele deixou o soro do Lizard em algum lugar aqui Ele devia tá aqui agora, Inha O Kraven tava... rezando? Eu não tô vendo o soro do Lizard aqui Mas... no que são essas... poções? Será que é por isso que ele é tão forte? Então o Kraven tem um tigre Faz sentido Eu não sabia que caça era uma coisa tão existencial Ele é mais instruído do que eu pensava Nada como um pouco de filosofia entre as caçadas Nada de soro Esses remédios são de quimioterapia avançada Será que também são do Kraven? Alima Phoro 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 Amém. Amém. A capela tá pronta? Santa Sofia fica algumas quadras daqui. O Craven deve tá lá com o Suro. Hora de ir. Tima. Isso não é o que parece? Quero ele vivo. Beleza, Drage. Vamos ver do que você é capaz. O Harry não me falou que era assim. Ah! Eu me sinto muito forte! Essa coisa sabe como eu gosto de lutar. Eu sou um exército de um homem só. Eu tô gostando disso. Sim, Kamui. Mas essa festa já era. Agora vocês estão curtindo? Ah! 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 Tchau! Tenho que ir para a capela logo. Foi divertido. Não, eu não fiz isso. Melhor para um Jaloi. Oi, Pete. Você teve sorte? Nada do Craven. Mas acho que eu sei onde ele está. E o traje? Estranho. Parece que me conhece. Se preocupa não, amigão. Eu vou cuidar de tudo. Prometo. Que quieto. Não. 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 와? Não. Vámonos! Ah! 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 Chega de música e dança. Eu tô chegando, Kraven. Tô aqui pra você. Tô aqui pra você. Tô aqui pra você. Tô aqui pra você. Vou buscar uma encomenda de soro pro Dr. Connors. Você me caçou. Interessante. Vamos ver se você tem a coragem pra terminar o que começa. Eu vejo móvel. Mas sinto um monstro. E aí E aí O que tem isso? E aí E aí Eu só estou aqui para salvar meu amigo. Terminamos isso depois. Minha última caçada. Harry! MJ! Eu peguei o soro. Estou voltando para a Emily May. Como foi? De boa. Só foi meio intenso com o Craven. Ele é ainda mais forte do que parece. Vocês acreditam? O importante é que você está bem. E pegou o soro. Boa, amigão. Vou preparar o equipamento agora. Como foi de verdade? Foi bem de... Eu não queria preocupar o Harry. Agora o Craven sabe que o traje acaba falhando perto de algumas frequências. A falha foi muito grave? Não foi legal. Mas eu dou conta. Bom, eu estou feliz que você está bem, mas se cuida por aí. Depois você me avisa como foi no laboratório? Com certeza. Até mais. Se você não fosse um robô, certeza que seria venenoso. Eu peguei. Tchau, tchau. Não vou deixar robôs assassinos passearem por aí. Tá com soro? Bora ver do que isso é feito. Eu revesti o soro com uma amostra antiga do sangue do Connors. Se você destruir os átomos que bloqueiam os receptores do Lizard, a gente faz um antídoto. Você é ligeiro. Ligeiro e inteligente. O que você tá achando do traje? Ele é bom. Ótimo, até. Só demora pra acostumar. É, pode crer. Eu vou testar ele ao máximo quando isso acabar. Não falta muito. Pronto. Aham? Aham. Pera. A estrutura não tá parecendo instável? Ah. Se a gente mandasse uns elétrons pra dentro e estabilizar, mas... A gente não tem um acelerador de partículas. É como cortar o cabelo com uma escopeta. Seria um belo corte. Falaram que tem que consertar, mas talvez dê. Beleza. Sem buraco negro, sem buraco negro. A mudança de pressão desalinhou uma parte interna. Só dá pra consertar entrando lá. Oh. Pera, 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 pera. Tá louco? O traje vai me proteger. Né? Peter. Eu não sei não, hein? Relaxa e seja um bom próton. Que? Seja positivo. Como é por dentro de um acelerador de partículas? É incrível. Você tem que entrar nisso quando estiver com o traje de novo. Ah, sim. Com certeza eu vou. O que vai acontecer quando eu realinhar ele? Se não tiver outros problemas de pressão, nada. Você vai poder sair. Harry? Tá ligando. Mas o raio tá em status. Usa os ímãs pra estabilizar. Como? Só acha o ponto ideal. Não tem ponto ideal em acelerador de partículas. Pronto. Deu? Quase lá. Tem mais ímãs adiante. Se você não estabilizar o raio, ele vai destruir o soro. Eu consigo. Não destrói meus cartões da biblioteca. Próximo. Foi, Pete. Tudo certo. Pode sair. O que é isso? Deve ser uma descarga estática. Significa que o acelerador tá funcionando. Você é um gênio, cara. Tá funcionando? O antídoto do Lizard tá na mão. Então o traje tem ouvidos sensíveis? Do jeito, sim. O que aconteceu? Mais descargas estáticas. Mas o acelerador tá funcionando. O soro tá normal. Fogo. Você vai pra lá, eu vou pra cá. Beleza! Vai dar certo. Boa, boa. As descargas devem ter fritado sensores de supressão de incêndio. Vou acionar manualmente. O antídoto tá sendo feito? Deve tá. Mas se o fogo danificar o acelerador, a gente vai perder erro. Chega de ficar se espalhando. Maravilha. A pressão da água é boa. Fácil. Aqui embaixo tá tudo certo. Eu tenho que ajudar lá em cima. Não por muito tempo. Nitrogênio, sempre útil. Apaguei mais um. Tudo bem aí, Harry? Eu tô burlando todas as travas de segurança. Aqui é vida louca. Mas tava pensando. Alguma coisa sempre dá errado em tarefas grandes. Essa foi a nossa. Não chama o azar. Tá tudo sob controle. Esse foi o último. Deu certo. Então se desliga ele, eu pego o antídoto, acho o Dr. Connors. Não é tão fácil. São 67 etapas pra desligar. Vai dar errado se tirar ele antes. Eita. Parece que vai levar um tempo. Tá com fome? Eu posso comprar pizza. Desliga e pegue o antídoto. Eu cuido deles. Cadê o Kraven? Eu achei que ele vinha. Você não é a única presa dele. O quê? Me diz onde ele tá. Por acaso ouviu uns eletro-ímãs? Dá pra não chamar. Eu gosto de uma luta concentrada. Eu achei que o Kraven só caçava super vilões. Por que eles tão aqui? Devem ter me raspeado depois que eu roubei o soro. Foi mal, Harry. Cara, foi mal pelo quê? Não tô preocupado. Você tá com o trágico. Dá uma surra neles. Em que etapa você tá agora, Harry? Eu tô dizendo o raio do túnel auxiliar. E você? Me deram mais tempo pra pagar o empréstimo estudantil. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Tá avançando bem. Faltam só 30 etapas pro Antídoto ficar pronto. Ótimo, porque eu acho que esses caras não vão parar de aparecer. Você dá conta, amigão? Tá quase desligado. Eu termino e pego o Antídoto. Você tem que sair daqui. Não posso. Eu sou o único que... Cuidado! Avisa o Kraven que acabou. O Kraven vai se divertir com você. Harry! Harry! Vocês me querem? Chega aí, então. O que foi aquilo? Eu não sei. Eu tava tão... Meu traje... Você tá bem? Acho que sim. Eu vou pra sala do disjuntor. Eu posso continuar as etapas lá. Você tá bem? Sim! Tô ótimo! Vamos lá! Podem vir! O Kraven tem spain de cá em casa. Só tem isso de caçadores? Sério? Eu não sabia que tinha urso nessa floresta. Beleza. Antes da trocação de soco, tem uma coisa que eu preciso falar. Acabei de ficar sem mel. Qual é? Eu achei engraçado. Não demora muito pra arrumar esses danos. Talvez dê pra manter alguns como medalhas de... Ai, troca! As flechas devem ter rompido a proteção do acelerador. O raio tá rasgando o túnel. Ainda dá pra desativar? E o antídoto? Ainda tá sendo feito. Mas... Hora de cruzar os vidros. Não consigo parar ele! Esse machado aí dá conta? Esse machado aí dá conta? Eu tô nada impressionado. Você não tá nem na lista dos dez caras mais fortes que eu já enfrentei. O que que... E ótimo! Ah, sim? Eles não param de aparecer e destruí tudo aqui! Não se preocupe com isso! Você tem que sair daí! Não, só mais algumas etapas. Ainda dá pra finalizar o antídoto. Eu sei que dá. Caçadores! Vocês deviam ter fugido enquanto podiam. Vocês gostam de destruir coisas? Eu vou destruir a cara de vocês! Vocês vão se arrepender de terem vindo! Tá ouvindo isso, Harry? Vai demorar? Eu sei, eu sei. Só mais duas etapas. Atenção. Integridade no edifício estável. Harry, o lugar está desabando. A gente tem que ir. Não. Me aguenta. Solta fogo. A gente tem que ir. É, eu nem li! Só me dá um segundo! Vambora! Vambora! Harry! Se machucou? Eu tô bem. O Pete também. Mas a Fundação... Isso não é importante agora! Tem certeza que tá bem? Eu tô. Vão até lá e salvem o que puderem. Quero um relatório de Thanos completo. Seu pai tem razão. A Fundação não importa agora. O quê? Era o nosso sonho. E ainda é. Mas a prioridade agora é achar o Dr. Connors e conseguir deixar você bem de novo. Eu cuido disso. Eu cuido disso. Já tá bom assim. Deixa uma mensagem. Onde é que você tá, Pete? Oi, Genki. E aí, cara. Um dos parças sofreu uma interferência de uma transmissão velha de um caçador. Acho que você vai querer investigar. Talvez leve até o Lee. Vou mandar as coordenadas. Valeu mesmo, mano. Não esquenta. Tudo certo? Eu e a Hayley ficamos preocupados. Eu tô bem. Só quero que as coisas voltem ao normal. Mas eu vou compensar ela por ter perdido a exposição. Beleza. Tomara que a pista compense. Eu vou te lembrar. Não, não é. Vamos lá. É. Sua por toda a pessoa. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A mensagem da minha mãe. Miles, sobre as peças roubadas do museu. Eu fui até o depósito de confiscados e vi um número de telefone antigo no caminhão que você estava perseguindo. Aí tem coisa. Que tal almoçar com a mamãe no parque perto do escritório? O sanduíche é por minha conta. Qualquer pista serve. Se a gente não achar o caminhão, o museu já era. E outra. Eu não recuso um sanduba grátis, né? Como é que tem tantos de vocês? Eu vou devolver o cristal de areia. Prometo. Prometo. O que você tem pra mim, Mako? Comecei a gritar e perder a calma, se eles fizeram alguma coisa com você. Eu sinto a areia tomando conta. Aí eles jogaram um produto químico em mim. Eu não sei o que era, mas eu estou me esforçando pra ficar no mercado. Tá tudo escurecendo. Eu não vejo. Mais nada. Deve ter sido uma coisa forte pra sedar o Sandman. E o que aconteceu com a químia? Beleza, amiguinhos? Minhas redes estão bombando com o tumulto de Jersey. Um incêndio no antigo zoológico? Uma base secreta de caçadores? E o Spider-Man experimentando o traje preto do amigo? As coisas estão ficando sem vida, pessoal. Eu sei que tem muita gente animada com o visual preto. É o novo preto do Spider. É incrível e tal, mas... Parece um dos Mysterions do Bat. Não é meio mais astral pro nosso amigo da vizinhança? Não? Só eu acho isso. Um... 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 Vamos lá, Spider-Bot? Oi, eu tenho novidade sobre os robôs misteriosos. Esse sinal de terceiros vem de longe. Tipo, de milhões de quilômetros. Tipo, tipo do espaço. Não, eles devem estar mudando a localização, sei lá. É, acho que eu consigo chegar na origem se você pegar só mais alguns. Eu quero é cumprimentar quem está fazendo isso. Tipo, tipo do espaço. Ninguém estava certo. O parça captou um sinal desse satélite. Vamos ver como que é aqui. Não é uma caçada digna de orgulho. É uma mancha no meu legado. Uma desgraça, mas... mesmo assim letal. Encontrem eles. Matem eles. O Craven. Quanta gente mais tem na lista desse cara? Um drone. Ele está usando a rede do satélite para encontrar os alvos. Você não vai escapar tão fácil. Estou captando vários dados vindos do drone. Se eu ficar na cola dele por tempo suficiente, meu traje pode pegar os dados e me levar até o Lee. Essas coisas têm bombas! 50%. O download está indo bem. Estimando a bomba. É, você poderá pegar. Então, DUhr... Não grota ou mais! Então, Dias. Ele vem estes fingers 5. kalk? explore. algo que diverti em casa. Você terá armazes 10, Polk. Entram e esp unda. аем exit 5, 20 para mim. Ele tá indo embora. É a única chance de achar o Li. Agora deve ter os dados. Beleza, Craven. Onde se escondeu o Li? Que? Todos os alvos foram parar em um arquivo? O drone não tinha nada sobre o Li. Mas ainda tenho que ajudar essas pessoas. Ou a cabeça delas vai parar na parede do Craven. Se tiver mais pássaros por aí, eu posso decifrar os dados pra saber quais são os alvos antes que seja tarde. Vou jogar os dados nos servidores do Spidey. O Pete vai querer ver isso. Harry? Oi? Você tá com o Pete? Oi. Não. Escuta, eu vi você indo atrás daquele pássaro robô no noticiário. Precisa de suporte técnico? Tipo, pra comandar o aplicativo ou coisa assim? Na real, um amigo meu já tá fazendo isso. Saquei. Foi mal é que eu tô me sentindo inútil. E a minha mãe sempre dizia, se a oportunidade não bater, faço uma porta. Ela se foi e eu ainda peço conselhos pra ela. Isso é estranho? Não. Eu acabo fazendo o mesmo com meu pai às vezes. É bom saber que eu não tô sozinho. Valeu. E... Boa sorte aí. Pra você também. Talvez um conselho fosse bom agora. Alguém. Certo. Não. Alguém. Oi, pai. Queria muito a sua ajuda agora. Eu tô fazendo de tudo pra achar o Lee. Mas nada dá certo. E eu sei o que você ia dizer. Um herói é alguém que não desiste. E eu não tô desistindo. Mas eu não sei mais o que fazer. Eu acho que eu devia ignorar todo o resto e me dedicar só a procurar o Lee. Não. Se as pessoas precisam de ajuda, eu vou ajudar. E eu vou achar o Lee. Se o Pete não puder... Eu sou o Spider-Man. E eu dou conta de tudo sozinho. Mas me deseja sorte. Valeu, pai. Te amo. E aí? Quem tá precisando de ajuda? Acho que um grafiteiro deu uma exagerada. Melhor vez. Vocês já devem saber que... Mac Gordon, o Scorpion, foi encontrado morto. E que o ferrão dele virou um troféu. Só dá pra supor que isso foi obra dos caçadores. Será que estão fazendo o que os Spiders incompetentes não fazem? Eliminando essas ameaças de uma vez? É isso ou o Spider-Man resolveu mudar de lado? Na minha opinião, que se matem! Esses predadores mascarados não melhoram o mundo. E quanto menos deles existir, melhor. Quando desaparecerem, a gente vai poder viver de novo no tempo. Quando tudo era mais simples, não seria ótimo? Que saudade de quando eu dava notícias normais E podia falar dos problemas de verdade Como a queda da economia Ou a juventude corrompida Em vez de ser obrigado a cobrir Palhaços com fantasias de laicra Que tornam a vida de qualquer pessoa um inferno Quem sabe um dia, né? Ah, quem sabe um dia? Oi, MJ Oi, Miles Eu falei com o Pete Ele tá indo pra casa do Dr. Connors no Queens Fica preparado caso ele queira ajuda Na sério? O Pete pediu pra você me ligar? Bom, não Mas acho que dois Spiders são melhores que um, né? Verdade Tá, valeu, MJ Parece que ele não quer minha ajuda Acho que vou visitar a Hayley Nós vamos falar do espetacular Spider-Man Nós somos os subliminares de Spider-Man Porque os nossos atos heróicos Não são compreendidos pela mente consciente Mas ainda dá pra saber Olha só, o Spider-Man é um fotógrafo amador Clique, clique Load na teia É Tem coisas em Nova York que Não dá pra explicar E essa aqui é a parte legal Não dá pra explicar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, você de chapéuzinho. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Fofo. Mesmo a música do Móbile. O que o Craven fez com você, doutor? As amostras de sangue são para um analisador de genoma. O Connors tem um laboratório aqui? Ele arrancou aqui. Como é que você ainda está de pé? Olá. Sem números no teclado. Mesma tecla do piano. Talvez... O Connors adora um segredo. Esse lugar devia proteger ele e a família dele quando ele se transformava. Terrários para os testes iniciais de regeneração de membros do Connors. Eu nunca descobri como ele perdeu o braço. Os sensores ativaram as câmeras de segurança há mais ou menos meia hora. Ele queria examinar o sangue dele. E aí? Vai, doutor Connors, se consegue... O Craven vai pagar para fazer o Connors e a família passarem por isso. Não segurou ele. É bem como o Craven gosta. O sangue do Connors. A fera pode estar em qualquer lugar. Você não tem ideia. Você é uma presa incrível, digna do Craven. Deixa eu explicar o que vai acontecer por aqui. Deixem o Connors em paz. Ele não merece isso. Vocês ou o Craven ainda põem atrás dele? Vocês vão se ver comigo. Deixem o Connors em paz. Deixem o Connors. Deixem o Connors em paz. A caçada ao Lizard acaba agora. O Craven sabe o que ele fez com o Connors? Deixem o Connors em paz. Deixem o Connors em paz. Deixem o Connors em paz. Nada. Deixem o Connors em paz. Deixem o Connors em paz. Satélites verificando as transmissões Triangulando a posição O alvo está no mercado de peixes do Hath Vão pra lá agora O Lizard está do outro lado do rio Eu não vou conseguir chegar a tempo Estamos em mil e oitocentos Adorei a trança Ah, entendi É, beleza, legal, entendi O Lizard ainda está solta A cidade precisa de mim Do Spider-Man Agora Espera aí Pete? O que está pegando? O mercado? Sei, sei Eu vou pra lá Foi mal Te mando mensagem Que coisa linda Um mural Eu quis dizer Pô, já está na hora do Pete me ligar Oi, como é que está indo com a Haley? Eu tive que sair O Lizard está solta Você podia ficar de olho no céu O Lizard? Ah, e a Haley acha que eu sou louco Por tentar achar o Lee Parece que todo mundo acha A gente quer te proteger Vingança não Eu não quero vingança Meu pai sempre acreditou em segundas chances Mas esse não é o caso É meu dever proteger todos vocês Não o contrário Eu entendo Beleza Vou preparar o equipamento aqui Parece o vazio Mas melhor eu dar uma olhada É, parece que eu vou ter companhia Podem sair Andem Vão, vão, vão Em duplas Juntos Estão usando drones pra rastrear o Lizard Acho que eu posso usar também Um sistema de defesa com sensor? Bom saber Melhor manter distância Eu tenho que achar o Lizard primeiro Vou dar um jeito Oi, estou com a sua imagem na estação de batalha Vários caçadores Estão usando os drones pássaros pra achar o Lizard? Acho que sim Por quê? Tive uma ideia Vou executar aqui enquanto você libera o depósito Tive uma ideia Como um combo integrço Se es 인�ersa Justiça Se esforçarem Estar下面 Vamos fazer uma armadilha por causa do Rabbid voltar Pode deixar Vamos fazer uma armadilha por causa do Rabbid voltar Vamos fazer uma armadilha por causa do Rabbid voltar Vamos fazer uma armadilha por causa do Rabbid voltar Vamos fazer uma armadilha por causa do Rabbid voltar Vamos fazer uma armadilha por causa do Rabbid voltar Tchau! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ih, um drone robô que rastreia o Lizard. Nossa, que rápido. Parece que ele ainda tá ali. Ai, que troço difícil de controlar. Ah, isso não vai acabar bem. Genki, você tá legal? Tô. Mas acho que bloqueei essa passagem. Tranquilo. Te encontro do outro lado. A garagem pode levar até alguém que vê o Lizard. Ah, lá vou eu. Eu tenho que sair daqui. O Genki não fez isso. Ah, acho que é noite de sushi. Era ele mesmo. Uma chance de acertar o que tem atrás da porta. Cara, onde é que você tava? Sei lá, mas eu vi umas coisas. Eu também, mano. Vamos só achar esse tal de Lizard. Beleza, é. Mas o drone ainda não achou ele. Tô ouvindo ele. Ele tá em algum lugar por aqui. A cauda dele quase me pegou. É difícil saber. Os dados de rastramento do drone estão bem incompletos. Genki, fica atrás de mim. Eu preciso atender. Escorregou. É só a pele dele. Quer dizer que ele tá ficando maior. E faminto. E aí, cara? Traje novo? O prédio tá cheio de caçadores. Algum sinal do Connors? É, sim. O Genki tá rastreando ele. Oi, senhor Parker. Senhor Spider-Man, quero dizer. Mas faltam dados. Acho que eu posso ajudar. Isso é sangue? Aí, peraí um pouco. Tenta colocar aqui. Escâner integrado? Útil. Ai, cara. Os dados são ótimos. Só um segundo. Beleza. Acho que achei ele. Genki, peraí. Calma. Não fui eu. Nem eu. Eu nem tenho estômago, então. Vamos lá. Vão, vão, vão. Ele é inibido. O Connors não pode sumir. E o Harry tá morrendo. Só ele pode ajudar. Não. Você fica com os drones, eu com os jet skis. O Spider-Man tá aqui. Posso pegar emprestado? Isso é muito, muito emocionante. Fica firme, mano. Cuidado com os drones. Relaxa. Eles acham que eu sou amigo. Spider-Man! Ali, acabem com ele. Vocês estão fazendo uma festa no iate sem mim? O East River não é um rio, mas sim um estuário de água salgada, onde... O Spider-Man está lutando agora! Todos, por chão! Ainda dos turistas! Essa é que o pássaro roubou o assassino! Eu avisei pra não ir atrás do Connors! Isso é culpa sua! Nuvens tóxicas? É só isso? Falta pouco aqui! Os civis estão seguros! Como você tá? Essa aeronave não desiste! Tô perto de você! A gente derruba ela juntos! Não dá tempo! Eu te pego! Ora nos fotos, pessoal! Não, não, não! Spider-Man, isso... Sensores! Spider-Man! Cuida aí! Olha ali! É aquele com tentáculo! Vai, vai, vai! Faios! Seguiram os drones, vem! Ele tá atrás de você! Eu sei, eu sei! Vá mais rápido! A mira! Voa mais rápido! Eu não quero virar a ração do Lizard! Voa! Vá! 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 Segura! Cuidado! Todo mundo se protege! O que vocês estão fazendo? Tô tentando derrubar a aeronave! Não consigo chegar perto! Eu consigo! Eu sou humildável, lembra? Mano! É isso! Vint! Monte aérea no três! Um, dois, três, ponte aérea! Aérea! Ele escapou da gente! Tudo certo, Pete! Peguei o rastreador! Bora, mano! Antes que ele vá muito longe! Não! Ele é meu! Certeza? Os dentes são grandes! Os meus também! Ah, ele não costuma ser assim, né? Não! Ele nunca é assim! O rastreador diz que o Connors tá no esgoto do Upper West Side. Vamos logo! Oi! Teve sorte na casa do Connors? Não, mas tô rastreando ele agora. O que foi? Nada. Ou seja, foi alguma coisa. O Miles não tava bem. A gente quase pegou o Lizard. Ai, ele devia estar tentando ajudar. Às vezes é melhor fazer tudo sozinho. Isso não é justo, Pete. A gente é uma equipe. A gente precisa muito do Connors agora. Pelo Harry. Tá. Me avisa quando achar ele. E aí Então... Tchau, tchau. 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 Cuidem das pequenas coisas. Dois litros de água todos os dias, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau. 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 Eu acho que não foi um acidente. O Connors não quer que sigam ele. Ai, ele abriu um cano de esgoto. Deve tá tentando inundar os túneis. Pra onde você tá indo, doutor? É sério? Mais uma câmera. Impossível. A Oscorp tem um laboratório no esgoto? O Norman deve ter preparado esse lugar pro Connors. Deve ter sido por baixo dos panos. Nem quero saber o que tem nesses tonéis. Vários antídotos velhos. São inúteis agora. Será que essa é a mesma amostra que o Connors usou na formula original? O que é que o Norman fez o Connors trabalhar aqui? Por que ele tava mapeando coordenadas celestes? Esse símbolo... Não sabia que o Connors estudou idiomas antigos. Devem ser pras câmeras nos túneis. Miojo e pizza velha. Conheço muito bem o cheiro dessas comidas. Eu já vi isso antes. Mas onde? Mutualismo? O Connors sempre achou que ia resolver os problemas dele com outros organismos. Fizeram uma sala limpa também? Pera. É o nosso acelerador de partículas da Fundação. Sim. O Connors usou pra quebrar... algum mineral? Ah... isso fui eu? Que ótimo. A energia caiu. Beleza. Como é que eu lance aqui? Não é esse? Não. 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 Aí, doutor. Tá preparado pra um check-up? Eu consigo. A gente já passou por isso, Connors. Se você tá aí, a sua ajuda vai ser bem útil. Você é o Kurt Connors, um cientista genial. Você cometeu uns erros, mas não tente acabar assim. É assim que você quer que a sua família lembre de você? Você ainda pode estar com eles. A cauda é um problema sério. Pensa na sua esposa e o seu filho. Precisam de você. Não deixe o seu filho crescer sem o pai. Tá, não deu certo. Eu tô com um antídoto. Deixe eu ajudar você. Para de lutar comigo. Esse é o único jeito de você voltar. A gente já podia ter resolvido isso. Fica parado! Eu já te salvei antes. E vou te salvar de novo. Eu posso te curar pra sempre. Sobora fora, por favor. Como ele ficou tão grande assim? Eu vou até. Fica parado. Ah, 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 ah! Tchau, tchau. Vai mesmo. Eu não tô nem um pouco afim de ver um lagarto gigante causando Nova York agora. Para! Você tá machucando gente! Ótimo, agora a polícia tá envolvida. Pessoal, fica longe! Para de correr! Não vai doer! Deixa comigo, policiais. Isso não tá ajudando. Tá de brincadeira, Connors? Você sabe que eu não quero isso! Essa ordem fica parado! Caçadores? Sério? Vocês pediram! Que caçadores malditos! Eu mandei ficarem longe! Eu tô cansando de ir atrás do Lizard. Eu não tenho tempo pra isso! Connors! Lá vai! Não atravessa a pele dele! Droga, a agulha tá presa! Eu não vou perder o antídoto! Nossa! Ai, não! O que você vai fazer lá em cima? Sair voando! Você não tem pra onde ir! Connors! Mas que bela criatura. Nos Deus faz-cine, Vai! Há um Regeneração é tão daora e tão nojenta. Tá. Se eu tenho que te machucar, eu vou. A cauda tá levando a evolução muito a sério. Eu fiz tanta coisa por você. Você podia retribuir o favor pra variar. Você é prático demais pra recuperar o controle, né? Eu vou ter que te obrigar na marra. Por isso sua família foi embora. Você não é forte o bastante. Eles têm medo de você. E você sabe. Eu quase esqueci. Ele aprendeu um truque novo. Não tá mal. Eu tenho que agir. Eu tenho que ficar longe. E o Lizard muda. Ele não pode ficar lá pra sempre. Os espinhos são bem aqueados. Não posso fazer isso pra sempre. Eu nem tô fazendo isso por mim. Você tem que ajudar o Harry. Lembra dele? Ele tá morrendo, doutor. Eu não posso perder ele. Só você pode ajudar ele. Só você pode ajudar ele. Você é fraco demais pra recuperar o controle, né? Eu vou ter que te obrigar na marra. Por isso sua família foi embora. Você não é forte o bastante. Eles têm medo de você. Eles têm medo de você. E você sabe. Eu não posso fazer isso pra sempre. Eu nem tô fazendo isso por mim. Você tem que ajudar o Harry. Lembra dele? Ele tá morrendo, doutor. Eu não posso perder ele. Só você pode ajudar ele. Ele precisa do Kaji. E eu quero a sua ajuda pra isso. Na boca dele. Eu posso injetar o Antibuto na gengiva se eu chegar bem perto. Comitado. Não. Não! Foi uma pessoa não meira des clic em seu corpo. Hora de tomar o remédio. Hora de tomar o remédio. Hora de tomar o remédio. É bem o que eu pensei. Tá bem aqui. Oh, 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 pra trás. Eu quero olhar mais de perto. Tranquilo, tranquilo. Fascinante. Atira no braço! Anda! O que é essa coisa? É um pedaço de um meteorito que caiu fora da cidade há uns anos. Foi onde achamos isso. Eu tô vestindo um alien. A gente chama de simbionte. Ele se liga no nível subcelular ao hospedeiro. É. No caso, o Harry Osborn. Ele cedeu a você? Não, exatamente. Eu tava ferido. E ele te escolheu. O simbionte é mais perigoso do que eu imaginava. Eu vou ligar para o Oscorp. A gente tem que destruir ele. Destruir a gente? Você disse que me escolheu, doutor. Ele me faz um Spider-Man melhor. Eu já vi o alvo. Vou atrás. MJ, que bom que você ligou. Como você tá? Eu tô bem. Eu tô guardando mais caixas em casa. E vi como o Harry tá. Mas e você? Eu vi a notícia sobre a perseguição do Lizard. Eu tô bem. O Connors tá curado. E o traje ainda tá com tudo. Parece que ele chama simbionte. Ah, e... É, ele é alienígena. O que é doido, né? Pera, quê? Você não parece preocupado. Eu tô meio preocupado, mas... Eu não ia conseguir parar o Connors sem ele. Peter, vocês dois destruíram metade da cidade. Tipo, você viu como ficou o museu? Eu tô surpresa que ninguém morreu. Eu não. E você sabe que eu tinha que curar ele. Tipo, você acha que eu devia ter deixado ele destruindo tudo? Essa não é a... Eu vou trabalhar aqui a noite toda. Tive uma ideia pra um novo artigo à prova de Jonah. Se você voltar depois, talvez eu tenha alguma coisa pra te mostrar. O que que ela tem? Deve ser estresse com o prazo. Talvez ficar um pouco sozinha ajude. Então, enquanto isso, vamos ver quem a gente pode ajudar aqui. A Yuri ainda tá me esperando na clínica abandonada. Vai saber até quando o culto fica lá. Isso aí, amor! Tumulto na peixaria, pessoal. Envolvendo o Lizard. Eu tenho que admitir. Eu esperava que fosse só um cara mau com as costas bem fortes. Mas, por sorte, os nossos dois Spiders estavam no local pra salvar o dia. O Spider-Man jovem fez umas boas acrobacias impressionantes na água indo pra lá. E o mais velho, bom, eu não paro de repetir que esse novo traje preto me deixa de cabelo em pé. Enfim, eu digo e repito. Podem reclamar nos comentários, mas eu tô dizendo, esse novo traje preto aí, sei lá, seja lá o que for, não é coisa boa. Podem me julgar. É isso aí, galera. Fui. Essa eu sei que ficou boa. Minha preocupação às vezes é que, com todas as coisas horríveis que acontecem na cidade, as pessoas fiquem com medo de sair de casa e viver a vida. Mas hoje não. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Até que eles não têm tantas armas. Não posso sair pelas janelas, DC é minha única chance. Cadê você, Peach? Oi, você ligou pro Peach? Já tá bom assim. Deixa uma mensagem. Alguém morreu. E aí, gente. Não, gente. Se eles estão na frente e nos fundos, talvez eu possa ir pelo porão. Não, Ranji, por favor. Ai, obrigada. A bancada do Pit. Lançadores. Ah, perfeito. Oi, parada! Mantenha a equipe secundária. Tentrem a casa toda. Eles vão descer já já. Eu tenho que sair daqui. Mantenha a equipe secundária. É ele que... Peter! Tenho que passar pelos caçadores para achar o Pit. Ele desceu na rua seguinte. Z3, proteja sua área caso ele volte. Se eu não achar o Pit antes deles... Se surgir algum curioso, pode abater. Graven que é o Spider hoje. Nada pode atrapalhar. Eu verifico. Vamos lá. Eu quero treinar a mira. A gente devia ter colocado feras ao redor da casa. O Spider não ia sair. Até um cachorro latia as feras. Tem distrações demais aqui. Ele tá aqui. Vamos levar ele de qualquer... Como a gente não viu o Spider? Como a gente não viu o Spider? Como? A gente pega a gente... Tinha! O Pit está indo para a próxima rua. Talvez eu possa passar agora. Quem derrubou o C2? Não sei. Fiquem nas suas áreas. Se a gente achar alguma coisa na casa, eu aviso. Tchau. 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 Eu vou ver. O que está acontecendo aí fora? Por favor, você... Manda ficar quieta. Vem cá em casa. Faz silêncio. Ele está indo para a área de construção. O Pit está ali na frente, naquela obra nova. Se ele voltar por aqui, não a perde mais do que tu. Vou conferir. Tchau. Tchau. Escutem, o Spider não tá sozinho Aquela mulher do Zoológico tá ajudando ele Ela acabou com todo mundo na casa Eu vou arrancar a pele dela Depois que a gente pegar o Spider Eu vou arrancar a pele dele Que barulho foi esse? Acho que o Pitch foi por aqui Eu tô ficando logo Deve ter sido uma miragem A gente devia fazer barulho E acordar todo mundo Peguei ela Presa Vou ouvir Acho que não era nada Pessoa morta Espero que o Pitch ainda esteja lá atrás Como eu chego pela casa? Caçadores Vocês foram perseguidos por aquela mulher a noite toda Enquanto rastreavam o Spider Quando acharem ele Ela vai estar perto Tragam os dois Vou lá Achei Ou não Aonde ela foi? Peguei ela Vejam os batimentos Como eu chego pela casa? Como eu chego naquela casa? Caçadores Vocês foram perseguidos por aquela mulher a noite toda Enquanto rastreavam o Spider Quando acharem ele Ela vai estar perto Traga-nos dois Achei O que é isso? Pra onde ele foi? A janela. Ah, Peter, você tem que ver. Vai, Oz. Olha pra cima. Vai atrás dele. Desculpa a demora. Por que tá pegando com o Pete? Ele não tá normal. Acha que tem alguma coisa a ver com o traje. Chama-se simbionte e... É um alienígena. Que? Tipo, ele tá vestindo um alienígena? Ajuda ele, Miles. Por favor. Deixa comigo, MJ. Deixa comigo. Spider-Man, sou eu. Ele jogou uma tampa de bueiro em mim. Certeza que foi em mim, você? Foi sim. Ele tá na frente do túnel Greensboro. Tem caçadores pra todo lado. Eu tô indo pra aí agora. Não deixe os caçadores espantarem ele de novo. Vou deixar. Oh, o túnel. Ele sabe o túnel. Spider-Man, para! O que tá rolando? Fala comigo! Eu achei que ele tava só esquisito antes. Mas isso é bem diferente. Nem parece ele. Tá em cima! O que tá rolando? Uau! Uau! Spider-Man! Sou eu! O Spider-Man! Lembra! Vai, mano! Sai dessa! Como é que eu vou terminar a redação da faculdade sem o meu doutor favorito? Tô chegando, Miles. Como tá o pico? Furioso! Ele não ouve nada do que eu digo. Então vamos ter que tentar outra coisa. Aceito sugestões! Aceito sugestões! Não caminhar nada! Pegue ele! Se rouba! A gente não tem que ir embora. Vamos lá! Vamos lá! Ah! 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 Miles, você tem que me prender naquele túnel com o Pete! Que? Se eu puder falar com ele sozinha, sei que posso fazer ele voltar! MJ, eu não sei se essa é... Ai, Miles! Mano! Ah! 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 MJ! MJ, você tá bem? Tô. Mas não vejo o Pete. Peraí. Eu... Eu... Eu só quero conversar. Eu não quero te passar. Ah! Ah! Onde você está indo? Não! Para! Você vai inundar o túnel! Porcaria. Porcaria. Beat? Porcaria. Eu sei que ainda está aí, Beat. Tem que estar. Alguma novidade, MJ? Como andam as coisas por aí? Eu achei o Peter, mas... ele está dormindo. Isso é bom? Eu não. Eu vou tentar acordá-lo. Você cuida os caçadores, por mais ou menos? Vou tentar. Sai da frente! A gente está fazendo muito barulho. A polícia vai chegar logo. Está com medo, aranha-zul? Ae! Daqui a pouco a plateia está chegando para ver vocês perderem fé! Troqueia com suas lâminas! Porta! M.J., o Pit já acordou? Miles, eu não tomei. Não me acusando, mais tempo. M.J., tá bom. Eu vou atirar. Eu vou ter que entrar lá, depois de acabar com esse pessoal. Vai, Dama! Desist! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Isso vai doer um pouco A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Eu não queria Te machucar Não olha Não olha Enquanto! Já pega! Já pega! Ali! Vou sair por ali! Ali! Vou sair por ali! Não! 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 Tomara que você tenha tido mais sorte que eu, Miles. Vasculhamos o túnel. Ele sumiu. Por enquanto. Mas vai vir até mim em breve. Não. 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 Tchau, tchau. Tá bom. Como eu acabei dormindo num banco de parque? E por que parece que eu tive o melhor sono da minha vida? Mas os sonhos são bizarros. O Harry deixou outra mensagem. Pete, eu preciso do traje. Meu pai tá criando uma nova cura. Mas, sei lá. Traz ele aqui, por favor. Será que o Harry precisa mesmo do traje? Tipo, se eu ficar com ele, vai ser melhor pra cidade. Todo mundo ganha. Um Spider-Man que tá bem ajuda todo mundo, né? E o Norman é esperto. Certeza que ele vai achar outra cura pro Harry. Eu sabia. Eu não vou discutir. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. 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 Os cultistas não vão queimar nada hoje. MJ, o que você está fazendo? E aí, amigão, como você está? O que você lembra de ontem à noite? Eu lembro só de estar cansado. Pete, não está sendo você mesmo. O traje está te mudando. Eu só estou vivo ainda por causa do traje. Pois é, maravilhoso, não é? Engole mais uns comprimidos e diz o que você está sentindo mesmo. Pai, para. Eu estou lá me empenhando para salvar vocês. É assim que me agradecem? Eu disse para. Eu vi o seu artigo. Tentei falar com você disso. É, mas não falou, não é? Eu não posso perder esse emprego. O seu trabalho é escrever a verdade. Eu escrevi. Na verdade, é que eu sou o herói, não vocês. Eu sou o herói, não sou o herói, não sou o herói, não sou o herói. Então, como foi ver o Harry? Não se preocupe, o Harry vai melhorar. Obrigado por ser amigo dele. Ver vocês dois crescerem juntos. Você é como um filho para mim. Eu me orgulho do homem que se tornou. Obrigado. Senhor Osborne, eu tenho aqui. Você está bem? Por favor. Por favor. Harry. Eu disse, sai! Muita coisa para fazer. E, como sempre, eu tenho que encarar sozinho. Peter, cadê o Miles? Ele não voltou para casa ontem e não atende o celular. Alô? Eu estou no escritório. Fala para ele vir até aqui. Agora. Por que ninguém consegue se cuidar? É tudo sempre eu. E, como sempre, eu estou no escritório. Onde está para ele vir? Onde está ele? Não, ele deve estar bem. Mas, você pode me ligar se vir ele? Obrigada, Té. Miles? Eu fiquei te ligando. Por horas. E nada. Você sabe que o Miles está atrás do Lee. Eu acho ele. Vou ligar para o hospital. Eu disse que acho ele. Eu tenho tudo sob controle. O Miles só fala de como ser um Spider-Man melhor. Não da escola, não dos amigos. De como ajudar você. Vá salvar ele. Como eu vim parar aqui? Ah, e esse lugar é bem protegido. Não deu certo. Talvez uma das outras funcione. Um já foi. Agora é só ver que há o resto. Eu acho que dá para passar por ali. Eram todos prisioneiros? O Lee? Ele estava aqui? Vou por cima. Quem foi o cara que me nocauteou? E cadê o Pit e a MJ? E cadê o Pit e a MJ? Calma. Se o Kray tentar, eu dou. Mas para mim, a resposta é óbvia. É isso aí. As aranhas menores são as mais ágeis. Beleza. Tecnologia da Oscorp? Para que querem isso? Por que o Krayven me prendeu aqui? Quem aqui? Não fala comigo, cara. O que é isso? Veneno? Eu tenho que passar daqui. Parece que os geratores movem a ventilação. Melhorou. Mas ainda está osso. Eu tenho que ligar os outros. Agora sim. Falta um. Deve estar em cima. No teto. A porta. Parece que é a única saída. Vocês sabem como sair daqui? Nunca vai sair daqui. Está começando a parecer que não. Para que são essas armadilhas? Não. Não. Aqui está o Krayvenha. Simulation. Ah! 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 Tchau! 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 Acabou. Deve ter um jeito de sair daqui. Parece que eles estavam esperando por mim. Esse lugar não tem fim. E se os caçadores souberem quem eu sou de verdade? E se tirarem a minha máscara? E se... Genki... Tá me ouvindo agora? Por favor... Será que... Pegaram ele? E a minha mãe? Acho quechos. ichas Tchau! O Graving está chamando uma escravação de salão em cima. Ele deve estar se divertindo. Ele não costuma brincar com a comida por tanto tempo. Mais caçadores. O Graven acredita que agora achou o certo. Será mesmo? Tem uma coisa diferente no ar. Depois de tantos fracassos, parece impossível matar ele. Mas vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu podia arrombar a porta. Não vai fazer barulho. Deve ter outro jeito. Deve ter outro jeito. Vamos lá. 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 Achei que ia chegar antes. Vamos lá. 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 Muito bem. Vamos lá. 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 Mira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou te mostrar o que eu sei fazer. Os seus seguidores te tratam como se você fosse um deus. Mas você é só um velho que está morrendo e quer controlar a própria partida. Então você sabe. Então sabe que eu não vou morrer numa cama. Só um igual vai ver o meu último suspiro. Me deixe em pedacinhos e sai com eles pela rua. Tenho que me distanciar. Eu espero que esteja se divertindo, porque não vai acabar bem pra você. Eu estudo as minhas presas. Você é ágil, inteligente e bastante. Não deixe o poder subir pra sua cabeça. Eu vou embora. Eu toço. Eu é isso. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Eu soube. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 é? O que 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 é?